Há cada vez mais sírios a fugir à violência. De acordo com o alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o número triplicou desde abril e já ultrapassa os 112 mil. Iraque, Turquia, Líbano e Jordânia são os países mais procurados. De visitar um campo de refugiados, o chefe da diplomacia britânico não foi poupado a críticas. Uma mulher acusa os estrangeiros de não fazer nada para ajudar a população. William Hague não responde às críticas, mas admite ter ouvido relatos terríveis de pessoas de vários pontos do país que dão conta de ataques aéreos e o recurso a todo tipo de armas contra a população. Para já, a Grã-Bretanha comprometeu-se a ajudar financeiramente um dos campos de refugiados na Jordânia. Isto numa altura em que os países acolhedores começam a ter dificuldades em dar resposta à fluência e massa de sírios, a maioria mulheres e crianças.